Falar de esporte, esporte, esporte. Pois é, tem moído, moído é lá no Campinense, né? Um dos diretores da Raposa foi às redes sociais reclamar, né? Da diretoria de futebol da equipe. Quem fez esse registro aí foi o vice-presidente do Campinense, o Lênin. A gente tá vendo aí na tela o Lênin Correia. Fez esse desabafo nas redes sociais, não citou nomes, mas entre aspas deixou que o Campinense está nessa situação, reflexo da inexperiência e autoritarismo de membros da Comissão Técnica. Tá aí, portanto, a Raposa, vivendo esse momento de reestruturação, de pensar no futuro, vai voltar a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, infelizmente. Saindo do Campinense, amanhã a gente fala do Botafogo. Vamos passar pra Taça Libertadores? Porque ontem, aqui na tela da TV Tambaú, você acompanhou um baita jogo, uma atuação de gala do Flamengo sobre o Corinthians. Vitória por 1 a 0, tem um gol aí pra você acompanhar, um passe de trivela do Arrascaeta pra o complemento do Pedro, que chegou ao oitavo gol só nessa edição da Taça Libertadores e é o artilheiro isolado da competição. Grande jogo, você acompanhou aqui na tela da TV Tambaú. Lembrando que hoje tem Atlético Mineiro e Palmeiras representando mais uma vez o futebol brasileiro e hoje também jogam, melhor dizendo, os adversários, ou melhor dizendo, um dos adversários do Flamengo na semifinal da Taça Libertadores, Talheres e Vélez. Amanhã quem joga é o Atlético Paranaense. Tá aí na tela pra você, completinho, a agenda de hoje da Taça Libertadores. Palmeiras e Atlético Mineiro, Talheres e Vélez. Pra encerrar, a gente vai fazer um convite pra você. A partir das 3h45 da tarde, tem a grande final da Supercopa da Europa entre Real Madrid e Aitra Frankfurt. As duas equipes, uma foi campeão da Liga Europa e a outra da Liga dos Campeões, transmissão exclusiva que você acompanha aqui, na tela da TV Tambaú SBT. É isso, Erli. Agenda completa na tela, hoje tem jogão pra gente acompanhar e amanhã a gente volta pra falar do Botafogo. Estamos devendo essa. Eu lhe mandei um moído, acho que vai repercutir. Vai repercutir, tô aguardando aqui a investigação. Vamos lá, vamos pro intervalo. Jogo de hoje, Palmeiras e Atlético Mineiro. Rúrgui Campo, Guilherme Arana, apoiado. 2x0 pro Atlético. Vixe Maria, um gol de Hulk, gol de Hulk.